Oração a chaga do ombro de Cristo Ó bom Jesus, Senhor e Redentor meu, que carregastes a pesada cruz de todos os pecados do mundo e também os meus, pelos méritos da chaga e dor que tal cruz rasgou no vosso ombro, eu vos peço, humildemente, o arrependimento e perdão de todas as minhas culpas e a graça de morrer sem pecado. E lembrando o auxílio que vos deu Simão Cirineu, aliviando o peso da vossa cruz, peço-vos ainda, em virtude da chaga do vosso ombro, que foi a primeira e a mais escondida do vosso sacrifício redentor, que susciteis no mundo muitas almas vítimas, a continuarem nelas a vossa paixão, e pela generosidade do seu holocausto, suportado com amor heróico, resgatem muitos pecadores, salvem muitos moribundos, e atraiam sobre a terra uma chuva de caridade e pureza. Amém. Amém.